Cinco jovens, numa cidade pequena e muito tédio. De repente, eles resolvem pegar uma estrada desconhecida. E aí, o que vai acontecer nessa história? Vamos acompanhar agora em mais um relato do site casafantasma.org E o nome do relato é... Estrada para o Terror A noite estava muito quente e escura. Era uma noite de verão, como a lua nova. A única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos em cinco no total. Minha namorada, o irmão mais novo, que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo meu, todos apertados dentro daquele palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulam a cidade. Depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes. A minha namorada falou. E realmente, eu não me lembrava de ter estado por lá antes. Como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver até onde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada. Parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo, com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada. E foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas, a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta mais densa, com árvores grandes. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. Cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Tinha umas árvores caídas no chão, bloqueando a estrada. Pensamos o que fazer, e depois de alguns minutos, resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Meu amigo e eu descemos do carro e, com algum esforço, conseguimos limpar o caminho. Então, voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. Ela ia parar em uma casa. Um casarão, para ser mais exato. Achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa? Tinha dois andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos oito embaixo e nove janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com uns degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada. As janelas pareciam estar podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que, como não tínhamos uma lanterna, eu deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada. E estava ali bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre, se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair, ou qualquer coisa assim do gênero. Depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então o irmão mais novo da minha namorada entrou, depois a prima da minha namorada, depois a minha namorada, e por último eu. Tínhamos entrado em uma sala, que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão também era de madeira e rangia, e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais duas janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha duas portas, uma porta dupla à direita, que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada e uma porta menor à frente, que levava à cozinha. Fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita, frente da casa, e uma escada à esquerda, que levava ao segundo andar, mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou o barulho vindo do andar de cima. Pensamos que ele queria simplesmente nos assustar. Então, todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser o barulho da casa sentando. O meu amigo falou. É só a casa estalando. Ela já é velha. Então, ouvimos o som novamente. E novamente. Pareciam passos em algum lugar lá de cima. Não dava para dizer direito de onde vinha. Então, todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então, ouvimos o som novamente. Três passos e, de repente, parou. O irmão da minha namorada falou. Será que tem alguém lá em cima? E ninguém respondeu. Então, ouvimos um grito estridente. Mas não estava vindo lá de cima. E sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém ao lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e tremia. Você tem certeza que viu alguém do lado do carro? O meu amigo perguntou. Tenho. Eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado ao lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá. Então, as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Respondi. A minha namorada começou a apertar minha mão e a chorar, falando que aquilo não era a hora para a bateria do carro acabar. Nós estávamos com medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente. Nós cinco ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo falou. Alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu. E claro que esse alguém era eu. Algum tempo depois, resolvi que não tinha outro jeito. Eu ia ter que ir lá fora mesmo, no escuro. E eu falei que iria, mas que era para eles ficarem onde estavam. Tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro. E só o carro. Pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando cheguei no carro, abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei estranho isso, já que, se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então eu vi que o farol estava desligado. Aí eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que, em vez do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Acendi o farol e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando. A prima dela estava com uma cara de completo pavor. E o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A prima deles estava muda e meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada, o irmão dela, já tinham parado de chorar, a prima deles já estava falando, ela só falava já estou melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada que estava no banco do meu lado berrou. Para! Com um susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele voou para frente. Quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para a minha namorada e perguntei o que era. Então eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para a frente. A mão dela tremia, então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Comecei a olhar em volta para ver se eu vi alguém ou alguma coisa. depois de um tempo olhei para o meu amigo e falei A gente vai ter que sair para limpar a estrada, não tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Se eu for com tudo, o carro vai bater nos troncos ou vai ficar preso e a gente não sai ou vai furar o pneu ou vai arrebentar alguma coisa e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. Depois de um tempo em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou e ainda por cima com a chave dentro. Legal, né? Dessa vez tinha muito mais árvores do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro com um olhar no rosto que dizia Vamos embora daqui. Quando estávamos voltando para o carro, ouvimos um barulho no mato. Paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o foral do carro na nossa cara. Então, de repente, alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. E isso foi o suficiente para dispararmos em direção ao carro. O pior foi que, quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal dentro do carro só estava chorando e berrando. Meu amigo e eu já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás e eu fui atrás dele. Mal sentei no banco, já meti o pé no acelerador, a porta fechou com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa. Parecia uma mancha escura com formato humano e era muito alto aquilo. Parecia ter mais de dois metros e meio. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar feito bebê assustado. Desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuía a velocidade. Estava indo com o pé no fundo, o carro estava pulando mais do que boi bravo naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra melhor conservada, entrei com tudo e também não diminuía a velocidade. Chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído. Enquanto ela, o irmão e a prima entravam na casa, puxei meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era quando, de repente, veio um som no topo da escada de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltassem de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro então eles viram uma coisa meio sem forma que estava saindo da cozinha mas parece que quando eu liguei o farol do carro a luz assustou porque ela voltou para a cozinha na hora foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito eles praticamente viram uma mancha preta voltando para a cozinha e só. Até hoje eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada fica muito brava se a gente tenta fazer ela falar algo sobre aquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa mas também não gosta de falar no assunto. Eu sei que além daquele susto todo que a gente tomou a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazê-la. Nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. Às vezes me perguntam onde é que fica porque ninguém acredita na minha história mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada deve ser por um bom motivo. de um bom motivo. A CIDADE NO BRASIL